Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, acho que já tem bem um mês, eu falei em um vídeo aí que eu ia parar com o comércio, certo? O mercadinho. Porém, eu e meu marido a gente conversou e nós decidimos continuar. Gente, porque assim, o que acontece? As vendas diminuem bastante, né? Muito, muito. Não só aqui, eu acredito, mas em vários lugares. Então, acaba que desmotiva a gente, né? E também porque, devido ao problema que eu, né? Meu problema de ansiedade. Mas, graças a Deus, igual eu já falei, já tô fazendo tratamento, já tem um tempo, né? Então, assim, a gente decidiu continuar. Então, a gente decidiu continuar. Porém, agora, eu, assim, eu não vou ficar também, é, aquela coisa, porque assim, a gente abria de oito e meia até as vinte e uma hora. E, dependendo, às vezes, a gente fica até as dez. Só que, agora, é, devido, assim, a minha filha, o horário que ela estuda, ela estuda pela tarde. Porém, aqui começa a ser do movimento. Em casa, que eu falo, tá? É, assim, é, quando dá dez da manhã, eu tenho que banhar minha filha, né? Arrumar ela, dar almoço pra ela, pra levar até a parada, pra pegar o ônibus, pra ir pra escola. Então, tava ficando muito corrido pra mim, sozinha, né? Porque, é, Tamar trabalha fora, né? É, então, pra mim, tava sendo muito corrido, muita pressão, assim. Então, é, o que que eu, eu, nós conversamos? Os dias que ele não estiver aqui, eu só vou estar abrindo a loja a partir de meio-dia. Porque a Isabela, ela pega o ônibus em torno de onze, quinze, onze e vinte, né? Então, meio-dia, eu vou estar abrindo a loja e a gente fica até as nove. E, dependendo, pode ficar até as dez, tá? E aí, o dia que ele estiver em casa, aí ele abre a loja normalmente, né? E aí, então, é isso. A gente vai continuar, tá? Inclusive, hoje vai... Hoje é pra chegar uns biscoitos que eu tô esperando, né? Essa compra eu fiz à vista. Ah, gente, também, o que que eu fiz também? É, como o movimento parou muito, então, eu despachei, gente. Eu sei, a gente precisa, é óbvio que a gente precisa deles. Mas, eu despachei a maioria dos fornecedores, tá? Eu fiquei só com dois. Pra não dizer que eu fiquei sempre só com dois. Inclusive, eu despachei até a Coca-Cola, vocês acreditam? Porque, o que que acontece? A Coca-Cola, eu tá, é... Eu, analisando aqui, os preços estavam muito caros. Tem uma distribuidora aqui na nossa cidade, que é bem conhecida aqui na região. Então, eles vendem mais barato do que a própria Coca-Cola, né? Só que é à vista. Então, assim, a gente decidiu que vai estar comprando à vista, né? E aí, então, eu fiquei somente com dois fornecedores. Porque eu não vou ficar, também, enchendo de boletos, né? Sendo que o movimento tá, é... Não tá essas coisas. Então... É... Ah... Onde eu parei? Ah, tá. Então, assim, é... Então, é... Vou procurar ficar comprando mais à vista. De acordo com o que for saindo, vou comprando, tá? E outra coisa, também, que... É... Não que eu vou deixar de trabalhar com mercadinho assim. Mas, eu vou focar mais... É... Vai ser, tipo, digamos... Conveniência, né? Porque... Eu vejo que aqui... Queira não... Assim, gente, porque... É... Como eu fico só, eu não gosto de vender dose. É... E, às vezes, a pessoa chega... É... Quer comprar uma cerveja, quer ficar bebendo aqui no... No... Na porta. Então, eu... Primeiro, não me sinto à vontade. Porém, gente, aqui é o que mais sai. É bebidas. Bebidas, cigarros. Besteirinhas, né? Então, se é isso que sai, é o que eu tenho que vender, não é? Que tenho que agregar. Porque... Não adianta eu... Por exemplo, eu quero um mercado. Mas, se eu não vendo... Que adianta eu comprar, né? Comprar as mercadorias de mercado. Então, assim... Não que eu não vou deixar... Não que eu não vou ter mais. Claro, vai ter um pouquinho de cada coisa. Mas, o foco principal meu vai ser a parte de bebidas, né? Então, é isso. Vai chegar as mercadorias. Já pedi umas. Essa vai ser a vista. Essa que vai chegar, né? De biscoitos. É a vista. E essa outra que eu falei pra vocês. Que é o fornecedor que eu tô com ele. Eles... Esse é boleto. Só que, assim, gente, é pouca coisa. É parcela pequenininha. Então, assim... Não é... Eu vou meter a cara e... Entendeu? Coisas que eu sei que eu posso pagar. Tá bom? E é isso, gente. Esse aqui é o pedido que eu fiz. Ele foi à vista. Foi 100 reais e 98 centavos, tá? É... Pedi só uns biscoitinhos. Ó. Esse aqui, ó. Esse aqui do Zul, né? Que é animados. Esse aqui eu tinha pedido de... Morango também, mas estava em falta, tá? Então, pedi... Aí veio só o de chocolate. O wafer. É... Gente, são 12 unidades de cada, tá? Tanto desse aqui como esse aqui, tá? São 12 unidades. E o escureto também. Pedi 12 unidades. Aí aqui é uma caixinha daqueles bolinhos. Nossa, são muito bonzinhos pra vender, né? Pedir uma caixinha. E aqui eu pedi três desinfetantes desses aqui, tá? Ele é de um litro. Tá bom? Aí agora... Esse aqui foi à vista. Aí o próximo que vai chegar... Chegar hoje também. É... Ele é... Eu vou estar pagando no boleto. Ó, gente. Eu acabei de... Eu não. Meu esposo acabou de receber aqui, tá? A... A outra mercadoria que eu falei que ia chegar. É... Foi um pouquinho de coisa mesmo, tá? Essas. Eu pedi esses absorventes aqui. Sempre livre. Pedi desse. Esse daqui, ele é um... Ele é noturno, né? Eu pedi... Seis unidades dele. Deixa eu ver. Três... Quatro... Cinco... Seis. E pedi também esse aqui, ó. Aqueles protetorzinhos diários. Esse aqui também. Esse aqui foram 12. Aqui eu pedi mais esses aqui, ó. É... Com abas. É o suave. Oi. É... Eu sempre livre. Eu pedi 12 nesse aqui. Esse aqui vem com oito unidades. Ele é o suave. Pedi esse aqui também. Que vem com 16 unidades. Suave. E esse aqui com 32 unidades. Eu pedi só três unidades, né? Porque aqui eu tenho só aquela marca assim. E aquela Diana, né? Que é o que eu tô tendo. Pedi esse aqui também, gente. Que o pessoal de vez em quando pergunta. Esse negócio aqui é... Essas toalhinhas... É... Umedecidas, né? Pra bebê. Eu pedi só três unidades dela. Ó. Três unidadezinha. É... Uma, duas, três. E pedi também... É... Esse aqui, ó. Dois cremes. É... Colene, né? Que é pra... Hidratar o cabelo, né? Então eu pedi dois. Realmente. Aqui, pra criança também. Que eu já pedi venda também por causa disso. É... Shampoo. Pedi três unidades desses, ó. Um, dois, três. Esse aqui é o shampoo. É... Pedi três também. Pra menino. Esses aqui é o hidratantezinho loção. Que eu pedi. Pedi três unidades. Listerine. Pedi três também. Tá? É... Contonete. Pedi a caixinha com doze. Contonete. Doze. Doze... É... Caixinha de água de coco de duzentos... É... M.L. E pedi esse aqui também. Neutrox. Né? Duas. E... Esse aqui pra pentear também. Neutrox. Pedi duas unidades. Então... É... Gente, vocês acreditam? Que só essas coisinhas aqui... Estão vendo? Só esse pouquinho de coisa... É... Deu... Deixa eu ver aqui. Deu... Deu... Setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos. Vocês acreditam? É a Max. Essa empresa aqui é a mesma... Da Dizdau. Tá? Eles são ações. É... Então essa comprinha aqui... Eu... Comprei no... No boleto. Então a parcela ficou bem baratinha. Então não vai me apertar. Então as compras de hoje foram essas. Tá? As que eu tinha pra receber. Gente, aqui eu terminei. Eu botei essas coisas aqui, ó. As coisas que chegou e as coisas que eu já tinha, né? Então eu coloquei nessa vitrine... Que antes ela ficava ali... Com... As coisinhas de material escolar, né? Então eu coloquei assim... Ela ficou assim... Né? Na frente. Botei ela aqui na frente. Vai ficar bem mesmo, né? A amostra. E aí? O que vocês acharam? Comentem aí. O que vocês acharam dessa vitrine? Tá bom? Gente, então vocês acreditam que agora que eu vim concluir as coisas. Arrumar as coisas que chegaram, pô, no lugar, né? Então eu coloquei. Eu tive que dar uma saídinha, né? Por isso atrasou um pouco. Então coloquei. Vocês viram aí, né? Como é que ficou na vitrine. Eu amei, gente. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Peço pra você que deixe seu like. Comente. Compartilhe. Ativa o sininho de notificações. Porque você fica sempre por dentro de tudo que eu vou estar postando aqui. Tá bom? Obrigada pra você que assistiu meu vídeo até o final. E até o próximo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma